Bom dia Na verdade tem dois chegando né Parece que tá vindo da garagem né Quando vi sair lá do terminal pô Então vamos lá Fala aí galera, beleza? Matrícia Minha Arata Tendo pra vocês aqui mais um vídeo de OMC2 Bom galera, hoje eu não foste pra todos os inscritos Meu muito obrigado mesmo e vamos embora Pra mais uma gameplay aí Bom galera, tô com esse Caio Milênio 2 aqui Beleza, feito aí pelo Marcos Elias Vamos tá aqui no Savoy Savoy Municipal né Que é o mais levinho Vamos ver se também não dá muito lag né Galera, que o meu PC não aguenta muito Então vamos ver se a gente consegue Fazer essa linha aqui, que é a linha 6115 Que é saindo aqui do terminal Jardim Munique Com destino a Jardim Santa Adélia Beleza? É uma linha bem rapidinha Então eu acho que, creio eu Que dá pra gente poder fazer ela Ida e volta aqui nesse vídeo Beleza? Então se vocês curtiram galera Não esquece de deixar aquele joinha maroto Beleza? Compartilha com os amigos aí E vamos embora Olha o tanto de gente galera Que já tem pra embarcar no nosso ônibus Vamos soltar aqui o freio Olha o tanto de gente aí Vamos configurar nosso letreiro aqui Porque senão a galera não entra né Então vamos lá Então vamos lá fazer a linha A linha 61 61 61 61 61 Pera aí É linha 61 15 Aí tem que colocar o zero no final Ok A rota se não me engano é a rota 2 Vamos apertar aqui ok Jardim Santandélia Isso eu acho que agora a galera já vai Tá subindo aqui dentro do nosso ônibus Vamos ver Vamos lá Bom dia Bom dia galera Vamos subindo aí A gente aí tá com o consórcio plus tá Jardim Santandélia já tá aí Então é isso aí galera Se vocês curtiram a viagem galera Não esquece de deixar aquele joinha maroto Beleza? Compartilha com os amigos aí E tamo junto Oi como vai? Alô Olá Olá Tudo bem? Olá Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem galera Vamos subindo aí Olha bem organizada A fila bem Eles Como é que fala? Bem organizadinha Um atrás do outro É isso aí galera Eu parei o ônibus bem afastado O ônibus já vai sair praticamente cheio Do terminal Tá bom né? Tá bom né? Tá bom né? Se mal faz a curva, os passageiros já começam a reclamar, né? Vamos lá. 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 We've' taka calinha aí de galera. Mas aqui já dá pra perceber. Daí estamos chegando aqui. Já chegamos no ponto final. Vamos deixar aqui os passageiros Isso aí, ó Chegando tudo ok, beleza Não sei se vocês estão vendo, acho que vocês não conseguem ver Já chegamos aqui no ponto final, então Do Jardim Santa Adélia E vamos pegar agora, voltando O terminal Jardim Monique, então É uma linha bem pequena mesmo, cara Fica praticamente ali Você pega do terminal e leva até o bairro Aqui em cima, entendeu É muito pequena mesmo, então vamos lá Vamos estar de volta lá pro terminal Jardim Monique Já vamos parar aqui, né E já vamos sair, né Deixa eu ver se o litreiro vai mudar ali Eu acho que o litreiro não muda não, vai ter que vir aqui na Rota, né Então vamos lá Fazer aqui a linha Acho que desconfigurou aqui na verdade, né Parece, né 615, Rota 02 Rota 02 E a Rota 01 Ok, terminal Jardim Monique Beleza, a galera já vai estar entrando aí dentro do busão Tá liberada aí Isso, a galera já tá entrando Então a gente vai pegar voltando agora, né Galera, a gente já chegou no ponto final Já tem mais um ônibus ali chegando Já um dia Bom dia Na verdade tem dois chegando, né Parece que tá vindo da garagem, né Quando vi sair lá do terminal, pô Então vamos lá Já chegou dois anos aí É, como se fosse mania circula na rede aja, sabe Olá Olá Olá, tudo bem? Olá A gente até que cansa, né A gente tem que falar, né Bora Vamos entrar pra descer aí O ônibus tá bem vazio, nem tá nem tão cheio o ônibus Tá bem mais tranquilo Olá, bom dia Bom dia Olá, bom dia Bom dia Tchau 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 Tchau